Você bota o caniçozinho lá, bota a linha, já tá preparada aquela linha aqui Tem a linha aqui Tem uma igrejinha aqui, igreja católica aqui Acho que teve raial aqui, vai ter, tudo enfeitadinho, bonitinho Seja bem-vinda, com certeza é uma igreja católica Aqui é uma comunidade aqui, dessa área aqui, do Iorubu aqui Porque tem muitas comunidades aqui na beira do rio, tem muitas O rio todinho é muito grande, então deve ter aqui dezenas e dezenas de comunidades Mas o lugar aqui é top, meu amigo, aqui é top O cara que tem um lote aqui, meu amigo, tá feito Porque aqui é bom demais Fome não passa, aqui peixe tem muito Só se for muito preguiçoso Nem de levantar pra colocar a malha dele Mas aqui, essa passa bem Tem os que cria gado Tem as cabeçinhas de boi aí, de gado Você tá curtindo o canal do Matusa Santarém E o canal da benção Aqui nós colocamos pra você mensagem da palavra de Deus Mostramos as coisas lindas também da natureza Cidades, a gente passa, a gente mostra também Quando a gente pode mandar, a gente manda Tem muitas pessoas que querem conhecer a cidade, né? Não tem oportunidade, pelo outubro eles vêm a cidadezinha aí, como é que é Às vezes tá procurando uma cidade pra morar e tá certinho Poxa, eu gostei dessa cidade Gostei desse local e tal Poxa, eu queria morar aí Como é que faz pra morar aí e tal Entendeu? É bom Pra gente mostrar pra vocês as coisas aqui Tanto do interior Como da cidade Nós estamos chegando aqui na fazenda Um abraço a todos vocês que gostaram do canal Do Matusa Santarém Do canal da benção